Item de número 18, processo 48.500.004003, 2016-83, que trata do recurso administrativo interposto pela CMIG Distribuição SA-CMIGD, em face do despacho número 235 de 2017, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT, que concedeu provimento parcial ao requerimento referente ao expurgo da parcela de ineficiência por ultrapassagem no ponto de conexão Ipatinga 1 com 138KV. Relator, diretor André Pepitão da Nóbrega, que está ausente. O voto será lido, então, pelo diretor Reivi Barros dos Santos. Informo que, para o item, há um pedido de sustentação oral. A CMIG Distribuição SA, por meio do ofício IRS-CR0423A-2015, de 1º de outubro de 2015, requeriu que fossem expurgadas as parcelas de ineficiência por ultrapassagem, apuradas no ponto de conexão 138KV da Associação Ipatinga 1, 138, em razão do desligamento do barramento de 161KV da Associação, ocorrido em 31 de janeiro de 2015, com base nos seguintes argumentos. Primeiro, a contratação do montante de uso do sistema de transmissão, o MUST, de 2015, foi realizada inicialmente em 2011, com ajustes em 2012, 2013 e 2014, e com as premissas da resolução normativa 399-2010, na qual estava claro que a distribuidora poderia expulgar as contingências da rede básica. Segundo, a transmissora era responsável pela indisponibilidade do ponto de conexão em 161KV da Associação Ipatinga 1. Terceiro, a transferência da barra de 161KV para o transformador número 4, 230-108KV, não impactará a TUSTE, mantendo, portanto, o mesmo nível de carregamento da linha de transmissão 230KV da SA Ipatinga 1. O carregamento da rede básica apenas alterou a parcela fronteira em que os ativos já estavam completamente remunerados pela CMGD via TUSTE fronteira. A subestação Ipatinga 1 ficaria com demanda sobrecontratada, se fosse solicitado o aumento de demanda no ponto 138, haja vista que a demanda do ponto de 1KV não poderia ser reduzida. Também que a CMGD estava pagando pelo montante de uso do sistema de transmissão contratado, mesmo que o ponto de conexão estivesse indisponível contratualmente. Terceiro, que a distribuidora estava sendo ressarcida da parcela variável PV referente ao transformador número 1, 230-161KV remunerado via TUSTE, rede fronteira. E a distribuidora a ser ressarcida da PV, a ser penalizada por ultrapassagem de MUST, pela mesma ocorrência não faria sentido. Ademais, as multas de ultrapassagem eram muito mais representativas financeiramente do que o ressarcimento da PV. Pelo despacho 235, de 25 de janeiro de 2017, fundamentado na nota técnica 6 de 2017 da SRT, a superintendência, em 25 de janeiro de 2017, deu provimento parcial ao pleito da distribuidora. A CMGD, por intermédio da carta IR-CR 027A, de 2017, emitida em 3 de fevereiro de 2017, protocolou recurso administrativo contra o despacho 235, de 2017, requerendo incluir o expurgo do adicional de encargo de uso do sistema de transmissão referente ao MUST de ultrapassagem para o ponto de conexão de Patinga, 1, 138KV. Em 17 de fevereiro de 2017, mediante Memorando 15, a SRT questionou a SGT sobre a consideração dos valores pagos a título de ADCEUST na composição da TURG da CMGD. Em resposta, a SGT encaminhou o Memorando 78, em 5 de abril de 2017. A SRT emitiu a nota técnica 45, em 8 de maio de 2017, analisou o recurso administrativo interposto pela CMGD e recomendou o degalo e provimento. Na 19ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 15 de maio, o processo foi distribuído ao diretor André. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Rodrigo Rezende Rost, representando a CMGD, a quem eu convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos. Eu vou começar falando sobre o despacho 235, de janeiro de 2017. Esse despacho reconheceu que a distribuidora deveria ter um tempo para se adequar à resolução 666. Ela reconheceu que a ultrapassagem no ponto lá de Ipatinga, no ponto 138KV, a distribuidora não tinha culpa nessa ultrapassagem. Só que no despacho não foram reconhecidos todos os custos que a distribuidora encorreu com essa ocorrência. Na nota técnica meia, o reconhecimento do adicional de EUSH não estava claro para a SRT que esse adicional de EUSH era um custo efetivo para a distribuidora. Eles entendiam até que poderia ser reconhecido na tarifa e repassado para o consumidor esse custo entre os 100% e os 110%, que é uma flexibilidade que a distribuidora tem. Tanto a parcela de ultrapassagem quanto o adicional de EUSH, ele foi um fato gerador. Essa utilização foi gerada exclusivamente por cidade da transmissora, que deixou um transformador indisponível e na mesma substituição teve que ser transferida toda a carga do transformador 230-161 para o 230-138. Só que no despacho não foi reconhecido esse custo da distribuidora entre 100% e 70%, que não é coberto pela CVA. Depois do nosso recurso, que a gente pediu para acrescentar esse adicional de EUSH também no despacho, no reconhecimento dessa despesa que a gente teve, a SRT enviou um comemorando para a SGT, questionando se esse custo entre 100% e 110% compaloria ou não a tarifa. E a SGT respondeu claramente que a distribuidora assinou uma renovação da concessão e que, a partir de janeiro de 2016, haveria o reconhecimento entre 100% e 110% do que a gente utilizar no MUST. Mas que no período do pleito, que é entre julho de 2015 a dezembro de 2015, isso é um custo em corredo para a distribuidora. Adequação para a nova resolução. No despacho 235, ficou claro que a distribuidora teria esse prazo para adequar entre o que? Entrou a 666 e a distribuidora ter tempo de se recontratar, tempo de se reconfigurar para essa nova realidade regulatória. E é bem importante ressaltar que a 399, de 2010, se a gente analisar com a mesma do que era concedido na 399, onde os expurgos por ultrapassagem, quando comprovadamente não eram por conta das distribuidoras, tanto o adicional de EUSTE quanto a ultrapassagem eram totalmente expurgados. Então, a gente conseguiu, foi concedido até dezembro de 2015, o perdão nos custos contra a ultrapassagem, naquela parcela acima de 110, mas o custo do adicional de EUSTE não foi reconhecido, conforme acontecia na 399. Tanto que esse transformador ficou indisponível em janeiro de 2015, e de janeiro de 2015 até junho de 2015, isso foi totalmente expurgado na 399. A nota técnica 45, ela entrou com um item novo, uma consideração nova, colocando que entre 100% e 110%, que seria uma flexibilidade para a distribuidora, a distribuidora tem que incorrer nesse custo, porque estaria pagando pela utilização efetiva da rede de transmissão. Mas o sistema ali, o problema aconteceu na mesma situação. Então, a parcela rede básica, a parcela onde outros condôminos podem ser afetados, não houve alteração de fluxo, o fluxo manteve o mesmo. Onde que teve alteração de fluxo? Teve na parcela fronteira. Saiu a carga de um transformador, 230-161, e foi transferida para outro transformador, 230-138. Tanto o transformador 230-138 quanto o transformador 230-161, ele é 100% remunerado pela turma de fronteira, ou seja, 100% remunerado pela distribuidora. Então, essa utilização efetiva da rede, a distribuidora pagou pela fronteira que estava disponível e foi utilizada, e na parcela rede básica não teve alteração de fluxo. Então, não teve a utilização efetiva da rede na parcela rede básica, que a distribuidora deveria incorrer nesse custo adicional. Aí, é só uma figura mostrando o que aconteceu, como que foi transferido o setor de 230-161 para o setor de 138, e é essa a minha relatoria. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Como preenche as condições de admisibilidade, eu vou direto ao mérito. O mérito fica, senhor Exaustos, que na Nota Técnica 06-2017 da SRT, que fundamentou o despacho 235-2017, concluiu que é razoável que o evento relacionado à ocorrência de disponibilidade do ponto de conexão de 161, ocorrido em 31 de janeiro de 2015, na SEI-Patinga 1, da CEMIG-D, seja analisado à luz da resolução normativa 399, de 13 de abril de 2010, até o início da vigência da resolução normativa 666, de 23 de junho de 2015. Portanto, até 29 de junho de 2015, e que, em virtude da necessidade de recontratação para o ponto de conexão em 138 KV, para adequação à nova regulamentação, que sejam expurgadas, o apurado para o ponto de conexão 138 de 31 de dezembro de 2015, e que, após esse data, a CEMIG-D deve ajustar a sua contratação, considerando a regulamentação vigente. No recurso administrativo, a CEMIG-D sustentou que o encargo de uso do sistema de transmissão, o EUSTE referente ao MUST, verificado acima dos montantes contratados, não era considerado na tarifa, e que tanto esse encargo quanto a parcela de ineficiência por ultrapassagem, tinha o mesmo fato gerador. Em resposta ao questionamento da CRT, sobre o tratamento dado ao adicional de encargo do sistema de transmissão, no processo tarifário da CEMIG-D, a CEMIG-D esclareceu, apenas recebem cobertura tarifária relativa a este item, as concessionárias que supurram distribuição de energia elétrica que tiverem suas concessões prorrogadas nos termos de decreto 8.461, de 2015, ou que assinaram o termo aditivo ao contrato de concessão em consonância com o despacho 2.194, de 2016. Também, para a distribuidora citada acima, a cobertura tarifária relativa ao adicional de EUSTE, a ser repassado via cálculo da CVA no mês de competência seguinte ao mês de assinatura do aditivo contratual ou renovação de sua concessional nos moldes do submodo 4.2a do PRO-RET, parágrafos 68 e 69. Assim, tomando, por exemplo, a CEMIG, que assinou seu aditivo contratual em dezembro de 2015, a partir de janeiro de 2016, devido ao repasso tarifário deste item ao processo do cálculo da CVA ao longo do seu processo tarifário e recuperado na tarifa pela distribuidora nos meses posteriores. Dessa forma, a regulamentação permite o repasso desse encargo referente aos montantes verificados acima do valor contratado somente para aqueles que foram incorridos a partir de janeiro de 2016, no caso da CEMIGD. E segundo o artigo 1º da Resolução Normativa 666, de 23 de dezembro de 2015, o pagamento pelo sistema de transmissão da rede de transmissão pelos usuários ocorre com base no maior valor entre o montante contratado e o verificado. Destaca-se que esse comando era explícito também nos parágrafos 3º do artigo 3º da Resolução Normativa 399, de 13 de abril de 2010, revogada pela Resolução Normativa 666, de 2015. Assim, a ultrapassagem dos mustes acima daqueles que estão contratados em determinado ponto de conexão ocasiona dois efeitos diferentes. Um deles se refere ao incentivo à contratação eficiente do uso naquele ponto, no qual incide a parcela de ineficiência por ultrapassagem. Verifica-se que essa parcela foi expurgada no ponto de conexão de patiga 1, 178KV, conforme consta o nosso técnico número 6 da SRT. Outro efeito concerne ao adicional do encargo do sistema de transmissão cobrado da atribuidora pelo uso efetivo da rede que visa remunerar a transmissora por disponibilizar as instalações. Quando a medição de valores acima do contratado, esse adicional da UST e o sistema de transmissão é obtido pela multiplicação da TUST no ponto pelos mustes, verificado acima dos contratados. Trata-se, portanto, de adicional da UST, relativo às montantes adicionais, que ultrapassaram o must contratado. Em todos os dois efeitos, tem um custo, um se refere à reacionalização, para maximizar a eficiência da contratação e, o outro, a remuneração do sistema de transmissão pela utilização efetiva de suas instalações. Portanto, entende-se que o pedido da CEMIG para expulgar essa parcela deve ser indeferido. Diante do exposto, o confluto da cenária, se considerando que consta no processo 48.500, 40.03, barra 2016, 18.3, voto para conhecer do recurso administrativo e depois pela CEMIG, D, em face do despacho 235, de 25 de setembro de 2017, emitido pela SRT, que concedeu o provimento parcial o requerimento referente ao expulgo da parcela de ineficiência ou ultrapassagem, no ponto de conexão em Patinga 1, 108 KV, e no mérito negado o provimento. É o voto do diretor André. Em discussão, eu não sei se o ponto que foi abordado na sustentação oral, e o Dr. Moisés que está aí talvez pudesse fazer algum comentário. Bom dia. Na verdade, tem sido recorrente esse tipo de pleito. Primeiro, eu queria dizer que não existe adicional. O NS criou essa sigla para efeito de programação dele e fica se chamando de ADU-C-U-X. Isso não existe. O que existe é... Então, é só uma nomenclatura. O que existe é, na regulamentação, você contrata e você paga pelo contratado ou, se você ultrapassar, pelo mau valor. É isso. Isso é a contratação e é o risco que você tem no negócio. Outra coisa é, se você estiver contratando mal, é cobrada uma ineficiência. Então, em certos casos, a gente entende que, embora ele tenha que pagar o contratado, que esse é o regulamento, não se pode atribuir que ele foi ineficiente na contratação. Então, apesar de ter sido dado, neste caso e alguns outros, de ter sido dado provimento a não cobrar uma ineficiência em função de que aconteceram eventos, a contratação, que é o pagamento, que deve ser o maior entre o contratado e o realizado, tem que ser mantido. Então, a posição da área tem sido essa, tem sido muito preta no sentido de afastar os riscos do negócio, mas nós não estamos afastando o risco. Nós estamos só reconhecendo, tem sido feito em outros casos, que não se pode dizer que ele foi ineficiente, cobrou um plus três vezes a ultrapassagem, mas o valor usado tem que ser pago quando ele é maior do que o valor contratado. É só isso, a equação. Obrigado, Moisés. Talvez valesse a pena orientar o NS para adotar uma nomenclatura mais apropriada para não gerar essa confusão. Ok? Então, em votação, eu volto com o relatório. Eu volto com o relatório. Também acompanho o relatório. Também volto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição SA, CEMIG-ID, em face do despacho 235 de 2017, emitido pela SRT, que concedeu o provimento parcial ao requerimento referente ao expurro da parcela de ineficiência por ultrapassagem no ponto de conexão Ipatinga 1, 138 KV, e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item. E aí, e aí, e aí, a